Oi meninas, então hoje eu vou gravar pra vocês a tag mostra esse celular, como vocês já sabem, o meu celular é o LG Optimus L3, bebinho, mas ele é muito bom, muito bom, não sei o que seria da minha vida sem celular, ele tem senha, aqui, e no momento eu tô com essa capinha aqui, porque essa capinha só protege dos lados, e ela é de acrílico, então ela não protege muito, e ele é assim, aqui atrás, ele é todo retinho, aqui ó, todo retinho, a câmera dele é de 3.5 e ele é assim, vamos lá, desenhar o padrão, e assim, a tela principal dele, é esta aqui, a tela principal, aqui ó, essa é a tela principal, tá vendo, o pontinho do meio, a foto é eu e minha amiga Thaís, que vocês já viram ela aqui ó, a gente no shopping comendo sorvete, então vamos lá, esta aqui é a página do meio, deixa eu mostrar pra vocês, aqui tem, na página do meio tem a galeria, o youtube, facebook, play story, passando pra cá, câmera, search, música, whatsapp, a área da vivo, downloads e fun apps, sei lá, new apps, aí, aí eu passo e não tem mais nada, vamos voltar pra lá, nesta outra página tem downloads, gerenciador de aplicativos, calendário e documentos, depois tem relógio, windows, fun apps, configurações e gmail, e depois não tem mais nada, vamos lá, no youtube, é onde eu, as vezes, quando eu não to com o tablet, eu vejo os vídeos da Nina Secrets, da Karen Portela, da Fabi Santina, downloads, enfim, aqui não tem nada demais, tem o whatsapp, aqui são conversas iniciadas, aqui pronto, aí vamos lá, aqui no tala principal tem chamada, deixa eu sair dessa chamada, número de contatos, mensagens e menu, vamos lá, aqui é a área da vivo, ó, depois, embaixo tem dois joguinhos que vieram do celular, mas eu não jogo, que é esse aqui, Assassin's Creed, e outro é Block Breaker, chat em grupo, câmera, olha a câmera dele pra vocês, deixa eu mostrar a câmera dele, tá em filmar, por isso tá um pouco escuro, olha que foto, enfim, né, pronto, aqui tem o e-mail, tem a galeria, tem o facebook, gravador de voz, música, e eu tenho pouquíssima música, só tenho quatro, porque o cartão de memória que era dele, eu coloquei dentro do tablet, pra poder escutar música mais alto no tablet, então, de música eu tenho, Solas Poderosas, enfim, tenho, de violeta, que eu amo, tem essa aqui, ó, de violeta, quem é fomeiro não sabe qual é, eu amo ela, então, continua, eu tenho navegador GPS, esse aqui eu vou ter que apagar, gente, isso é muito velho, e os aplicativos, eu só tenho isso, configurações do Google, meu, pô, pô é só uma diversão, tá gente, porque quando eu não tenho nada pra eu fazer, eu jogo pô, olha que fofo, então, ele fez cocô, ó, e agora, pra eu não ter que ficar cuidando dele, ai, que raiva, eu quero pôr, tios, vou comprar a de Max, pronto, dá tchau, tchau, enfim, tem, esse aqui, que é viciante, esse jogo aqui, muito viciante, tipo, muito viciante mesmo, aaaah, 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 e por último aqui do lado, WhatsApp, enfim, eu acho que é isso, celular, né, tabi, caiu, o jogo dele é que eu cheio, mas, sem ele eu não vi, enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, tchau, 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 Obrigado.